Pois é, então aqui você já tira, vai só folgando essas travinhas aqui, ó, vai folgando uma por uma. Agora o lado de cá, é fácil de tirar, é só você, se com o dedo estiver ruim, é só você arrumar uma chavinha e suspende aí que elas vão sair um pouquinho. Então aqui você levanta a tela, já com o suporte aqui, ó, só que você já tem que estar com o lugar preparado para poder colocar a tela. Pronto, aqui você já tem que ter o lugar pronto para poder colocar a tela, certo? Assim que você fez isso, ó, o suporte aqui está junto com a tela, ó, porque ela aqui vem colada aqui, ó, se for tirar a tela só, as outras televisão eu faço isso, eu tiro a tela só, depois eu tiro isso. Mas aqui você já tem que tirar a tela junto com isso aqui, e na hora de encaixar, encaixa junto também. Agora nós vamos direto aos LEDs aqui, tem essas placas aqui, é só você, que tem duas, a televisão usa duas, a mais fina é a mais grossa, a mais grossa tem que ficar do lado de baixo. E ela tem o lugar certo para poder encaixar, se você botar virado, não vai encaixar, vai ter o lugar certinho, aí não vai ter erro, entendeu? Mas você coloca aqui, e aqui está os LEDs. São quatro barras, uma, duas, três, quatro, cada uma com...